Viagens, já estamos na estrada, eu, o Elton, indo para Araxá, lá a gente vai competir de e-bike, uma experiência nova Vamos encontrar o Marquinhos também, que já foi para lá e depois de Araxá a gente vai para o Brasil Ride e aí o Marquinhos entra aqui com a gente Vai ser uma baita de uma aventura e eu te convido a fazer essa aventura com a gente Bora! Woohoo! Primeira parada, não pode faltar um café, a gente está no Espírito Santo ainda. São mais de mil quilômetros de viagem, então a ideia é ir parando e descansando para a gente chegar lá inteiro, porque a gente vai rodar bastante, vai pedalar bastante, então tem que economizar o corpo, porque a gente vai precisar. Vamos embora! Mais uma parada, aproveitando para dar mais uma amarrada na bicicleta, porque elas acabam deslocando um pouquinho, tem mala aqui atrás, tem um monte de coisa, não protegemos de chuva e como a gente parou, a gente põe dentro do carro e depois joga para a caçamba de novo. Aqui estão as duas bikes, minha bike do Marquinho, duas Turbo Levo, Comp Carbon, as duas iguais, apenas o tamanho diferente, são as bikes que a gente vai encarar esses dois desafios e no caso eu removo as duas rodas da frente, porque apesar de não tampar a placa, eu já tomei multa dizendo que minha placa estava tampada. A gente está indo pela primeira vez correr uma prova com a e-bike, que na verdade acabou de chegar, a gente não teve nem tempo para entender a bicicleta, entender o motor, entender o funcionamento de cada força. As pessoas também confundem achando que a bicicleta, a e-bike, ela vai concorrer com a bike normal e não é isso, é uma categoria própria. No Brasil Ride principalmente é outro percurso, não é o mesmo percurso da bicicleta convencional, não quer dizer que a gente não passe pelos mesmos lugares, mas não é a mesma prova, é basicamente uma prova diferente e o principal desafio no XCO vai ser lidar com essa força, a dosagem de força, de entrega da potência para se tornar competitivo e no Brasil Ride a gestão da bateria. Eu não tenho o costume de analisar tanto a prova, em termos de altimetria, distância e tudo mais, e lá no Brasil Ride a gente vai ter que fazer muito isso, para saber como a gente vai fazer a gestão dessa bateria, visto que na etapa rainha principalmente é possível a troca, eles possibilitam o atleta trocar a bateria, deixar uma bateria extra no ponto de apoio, mas a gente não tem essa bateria extra, então possivelmente a gente vai ter que correr a maior parte do tempo no Eco, o que vai exigir muito do corpo para se tornar competitivo frente às outras e-bikes. E é isso, então vai que não acabe a bateria e a gente não fique na mão de pedalando uma bicicleta de vinte e tantos quilos. Eu não pesei, a média dessas bicicletas são 22 quilos, as mais leves do mercado elas têm 18 quilos aproximadamente, no dia de hoje, eu acredito que essa bicicleta nossa ela deve estar mais próxima de 25 quilos, mas só pesando mesmo para passar o peso exato e nem tempo para isso a gente teve também. Vamos passar na farmácia para fazer essa bicicleta. Tipo isso. Tanta gente perguntando. É uma, quem sabe. E tem que realmente fazer força para pedalar essa bicicleta? Eu ouvi dizer que você teve tanto preto, você procede? Procede. Eu não tinha comido direito, na verdade eu acordo 4 e meia da manhã, tomei um café da manhã rápido e fui pedalar mais tarde, em torno de sete, sete e meia da manhã. E tem que fazer força. Primeiro tem que acostumar com o peso dela e a forma de fazer curva e tudo mais. Isso foi o que eu mais apanhei no primeiro rolé. Então depois das primeiras voltas o corpo estava exausto, principalmente dessa força. A gente normalmente faz força muito com a perna e ali exigiu um pouco do corpo como um todo. E o tempo todo a gente está em alta, descendo, subindo, então o tempo todo em alta. Então eu acho que essa agitação e essa força extra que meu corpo não está acostumado, deu ruim em algum momento ali. Então eu comecei a ver aquele tetinho preto, aquela coisa escurecendo ali em determinado momento. Mas é uma questão de costume. Nas outras voltas eu já consegui usar mais a bicicleta e usar o peso dela a favor disso tudo. Consegui mais tração inclusive do que uma bike normal, justamente por ter mais peso. Enfim, acostumar com isso tudo. E tem que fazer força. A bicicleta ela não tem um acelerador. O motor dela não é um motorzinho elétrico de dentista que você vai ali perto do botãozinho e ela sai andando. É uma bicicleta assistida. Então a potência que você gera na bicicleta, no seu pedal, na força, ela replica essa força de acordo com o módulo que você está utilizando. Então não é algo automático onde você vai parar de pedalar e acelerar e a bicicleta vai sair andando. Não é assim. Não é uma bicicleta, não é uma moto. É uma bicicleta. Eu costumo dizer que a galera que já fez academia é como se você estivesse fazendo a repetição ali no supino e em um determinado momento o seu amigo, o seu instrutor vai lá e te dá um levezinho no supino. É mais ou menos isso que a bike elétrica ela faz. Ela não carrega o peso para você. Ela simplesmente dá um levezinho para você realizar o exercício. E eu acho que dessa forma a galera vai entender bem o que é uma bike elétrica e como é que ela funciona. Você já andou na garupa de bicicleta? Eu já, bastante. Então por que você não me deixa de dirigência? Amor à vida. Amor à vida. Tô com vergonha. Tchau, tchau. Chegamos, agora sim, da Uá Grande Hotel, o palco de grandes disputas aqui da CMTB. A gente vai conhecer um pouquinho do hotel e um pouquinho dessa estrutura toda que eu vou mostrar para vocês e, obviamente, a gente vai conhecer a pista. Bom, estamos em Araxá, no Tauá Grande Hotel, não tem como eu estar aqui e não mostrar um pouquinho desse hotel para vocês, então eu gostaria de dar uma voltinha no hotel para que você conheça o palco da CMTB. Bom, o Tauá Grande Hotel é o primeiro cassino aqui no Brasil, ele foi palco de muitos carnavais, muitas festas e também muitas reuniões e decisões governamentais, presidenciais e tudo mais. São 33 mil metros quadrados de área construída, sem contar a área do Termas, que é onde tem os banhos termais e outras terapias para o corpo, como banho de lama, enfim, outras terapias que mais tarde a gente vai mostrar para vocês. E aqui, em volta desse hotel, é onde ocorre a CMTB, onde o Rogério e parceiros, como o Walbur Hausmann, montou a pista de XCO, que vocês vão conhecer logo mais. O hotel hoje é um ambiente para receber famílias, então é um hotel com uma característica luxuosa e com toda a estrutura para receber a criançada. Aqui a gente está vendo uma piscina na área externa, tem a piscina lá no Termas, numa área interna também, aquecida e recriadores. Então, para as pessoas que vêm com a família, inclusive para os atletas que vão competir aqui no CMTB, podem deixar seus filhos em segurança com esses recriadores que volta e meia criam brincadeiras e acessoram as famílias em relação às crianças. E na parte da noite, na parte noturna, eles normalmente avisam a gente de pequenas festas ou atividades que vão ter à noite. Às vezes no bar tem um piano, um jazz, uma discoteca, enfim, para quem quer curtir a noite de uma forma diferente, o hotel também proporciona isso. E basicamente o que mais encanta do hotel é a arquitetura. Uma arquitetura antiga, com quartos longos, corredores enormes e eu gostava bastante de quando o Termas estava desativado, porque a gente tinha uma sensação de época, um friozinho na barriga de visitar, porque eram aqueles corredores gigantes, aquele ambiente mais fechado, sem luz e tudo mais. Era bastante interessante visitar aquela área de lá. Agora está toda reformada, tudo funcionando e logo, logo eu vou mostrar para vocês o que rola lá no Termas. Bom, vamos conhecer um pouquinho do hotel. E uma das desvantagens para o atleta que fica hospedado aqui é a parte de alimentação. É uma variedade de comida e uma mesa de doces muito fartos que é difícil resistir. Aqui atrás de mim tem a suíte presidencial, onde Getúlio Vargas ficava hospedado. E nas laterais tem as suítes governamentais, que a gente já ficou hospedado lá também. Mas para visitar e conhecer um pouquinho dessa suíte, você tem que dar uma olhada no vídeo do ano passado. Bom, agora a gente vai visitar a área do Termas. Naquele ano que eu falei para vocês, esses objetos aqui, eles ficavam no meio dos corredores. Então imagina a sensação de você visitar um ambiente com esses corredores enormes. De repente, uma cadeira daquela ali, uma máquina que eu nem sei o que significa, não sei se é uma máquina de dar choque para as pessoas. E um relógio que do nada o bicho começava a tocar, sendo que só tinha você no ambiente daquele ali. Olha as máquinas de época, cara. Uma balança. Muita coisa bacana, interessante, peças de época. Nossa, isso aqui não tinha nada disso. Esse aqui é um ambiente para a galera que quer relaxar um pouquinho, às vezes meditar, ter um momento sozinho, consigo mesmo, pensar um pouquinho na vida, refletir. Afinal, a proposta do hotel é essa também. Eles criaram diversos ambientes para isso. Aqui uma das salas de massagem. Um ambiente de massagem, todo climatizado, temperatura do ar-condicionado no ponto e uma aromatização também do ambiente. Olha isso aqui, cara. Olha esse ambiente aqui. Olha isso. Imagina num hotel de 1944, aproximadamente, isso aqui, cara. Não sei se o Termas é dessa época, mas o hotel sim. Olha o time, olha o tempo. Isso aqui. Olha o espaço. Aqui que na visita a gente tomou um susto Porque estava tudo abandonado, tudo fechado A sauna toda desligada Esse box aqui não existia Mas já tinha aquilo ali, olha ali que legal Imagina isso num ambiente abandonado E de repente um Enfim, sauna úmida E sauna seca E sauna seca Essa é a piscina aquecida que eu falei pra vocês Aqui é mais raso E lá é bastante fundo Eu não sei depois da reforma Mas eu tive a oportunidade de pegar essa piscina vazia E realmente ela é bastante funda lá E aqui os famosos banhos de lama e banhos radioativos Que é uma das coisas que as pessoas quando vêm visitar o tal A Grande Hotel procuram bastante É diferenciado do que você encontra em outros lugares E aqui cada ambiente desse é uma banheira Aí tem pessoas fazendo tratamento aí E aí tem pessoas fazendo tratamento aí, tomando os banhos E eu vou mostrar uma delas pra vocês Uma banheira E aqui são os maquinários para os tratamentos E aí eu não sei como é que funciona isso exatamente E mais corredores A gente vai conhecer os banhos de lama também Não tá em atividade Mas eu vou tentar mostrar pra vocês pelo menos o ambiente Na verdade está em atividade Não tá funcionando agora E se tiver eu também não vou mostrar uma pessoa tomando banho de lama Mas vamos conhecer Esse aqui está vazio Vou mostrar pra vocês Aqui tem o ambiente de descanso, relaxamento E aqui as banheiras Possivelmente uma para o banho de lama E outra para a limpeza Bom, primeiro dia de Araxá A gente chegou cedo aqui Nós viemos ontem, quarta-feira Hoje é quinta-feira Dia de oficina aqui em Araxá Como é que funcionam as oficinas? Alguns instrutores Alguns atletas profissionais Estão na pista para ensinar a galera Inscritos a dominar algumas partes técnicas da pista Araxá é conhecido como uma das pistas mais técnicas do Circuito Nacional E a galera aproveita esse momento Para aprender com os profissionais Aqui a gente vai falar um pouquinho da e-bike Muita gente tem dúvida em relação a e-bike Como funciona a bicicleta E eu acho legal a gente mostrar como que é isso aqui A bicicleta desligada é igual a uma bicicleta normal Então aqui ela é basicamente uma bicicleta normal Onde a gente tem um motor e uma bateria interna dentro da bicicleta Mas ela é desligada e ela vai funcionar igualzinho uma bicicleta normal Sem assistência nenhuma A partir do momento que a gente liga a bicicleta Ou seja, eu liguei o sistema, o motor, a bateria Ela vai funcionar Ela continua funcionando igual uma bicicleta normal Ou seja, ela não tem acelerador Não tem nada que eu possa fazer aqui para acelerar a bicicleta A não ser um assistente de empurrar a bicicleta Que eu vou mostrar para vocês aqui Então assim, não tem acelerador Ela vai funcionar de acordo com a nossa pedalada Então a partir do momento que eu boto força aqui O motor ele reconhece essa força E dá um levezinho Como eu falei para vocês É como se a gente estivesse fazendo um supino E um instrutor desse um levezinho para a gente Na hora que o bicho pega Na hora que a coisa fica mais difícil E é assim que funciona a bicicleta Aqui no motor, deixa eu mostrar para vocês Aqui, no caso da Specialized, da Turbo Levo A gente tem esse monitor Esse monitor ele basicamente Ele mostra para a gente todos os dados da bicicleta Então eu consigo olhar dentro do módulo Como que ele está preparado A minha bateria Alguns dados da minha pedalada E velocidade E o módulo que eu escolhi aqui Então aqui está no treio, que é o módulo intermediário Eu posso mudar ele para o eco Que é o módulo mais econômico Ou o turbo Que é o módulo onde a gente vai ter a maior assistência Toda mudança ela é feita aqui, na mão E aqui nesse controlezinho Eu tenho esse botãozinho aqui embaixo Que ele vai ajudar no caso de pedalada Por quê? Porque a bicicleta pesa aproximadamente Entre 22 a 25 quilos Então quando eu precisar colocar o pé no chão Ou empurrar a bicicleta à ladeira acima Eu tenho um assistente aqui Que a partir do momento que eu aperto ele Ele empurra a bicicleta um pouquinho Tá? Isso aqui Para falar a verdade para vocês Num falso plano ajuda Numa subida íngreme É praticamente imperceptível É muito mais fácil Empurrar uma bicicleta normal Inclusive carregar uma bicicleta normal Do que essa aqui Porque é realmente muito pesada A gente não tem como colocar ela nas costas aqui Não dá para fazer isso Então tem suas limitações também A gente tem facilitadores por um lado E limitações por outro lado Outra coisa que a galera pergunta muito Fernando, é injusto você com a bicicleta com motor E competir com a galera com a bicicleta sem motor São categorias totalmente diferentes A bicicleta elétrica Ela não substitui a bicicleta normal É apenas outra categoria É um brinquedinho diferente Uma categoria diferente Da mesma forma que a gravel Não substitui uma bicicleta de estrada É uma categoria totalmente diferente Então aqui na CMTB A gente vai correr XCO E eu estou inscrito na categoria Master Existe a Master e existe a Pro Então da mesma forma que a gente tem Na categoria normal Master A1 Master A2, Master A3 Aqui até pela quantidade de bicicletas Eles dividiam entre Master e Pro E a gente vai correr entre a gente Ou seja, cada categoria Só vai competir com pessoas Que estão inscritas na mesma categoria De acordo com as regras da categoria A Pro, por exemplo O limitador de velocidade Ele corta em 25 km por hora Que é a mesma coisa lá no Brasil Ride Onde a gente vai correr a ultramaratona Isso quer dizer que Quando a bicicleta atingir 25 km por hora Acaba a assistência O motor desliga E aí a perna da gente É que vai ter que empurrar Esses 20 e tantos quilos Então assim Numa prova igual a maratona Onde a gente anda a 30 e poucos 40 e poucos km por hora Olha a desvantagem que a gente leva Quando tiver um plano Sozinho Sem um pelotão Sem nada A bicicleta vai desligar E a gente vai ter que empurrar Esse peso todo Bicicleta é peso potência Para levar o equipamento Para a linha de chegada No teste que a gente fez Quando chegava a 34, 35 km por hora Basicamente parecia o limite Não tinha mais força Para carregar aquilo ali Então Tem suas vantagens E tem suas desvantagens Como eu falei É uma categoria Totalmente a parte E a gente tem que aprender A lidar com ela Inclusive Gerenciar A bicicleta Então a relação do piloto Com a bicicleta É muito grande também Porque eu vou correr Uma prova de XCO Eu tenho que ver Altimetria Distância Para fazer o melhor uso Da bateria Eu vou ter momentos de baixa E momentos de alta Não é igual a bicicleta normal Onde a gente levanta E faz força Por quê? Porque ela é muito mais pesada Às vezes eu tenho que mudar o módulo Eu estou no módulo treio Quando tem uma subida Muito íngreme Eu jogo no módulo turbo Ao invés de levantar E fazer tanta força Eu vou levantar Eu vou fazer força Mas eu aumento A minha assistência Então a relação De pilotagem Aqui muda também Por que eu não posso andar No modo turbo? Porque rapidamente A minha bateria vai acabar E talvez Eu fique na mão Durante a prova Que é uma das nossas Preocupações Lá no Brasil Ride Na etapa rainha Bom, então vamos para a pista Está rolando A escolinha Eu vou tentar Filmar E mostrar para vocês Como isso tudo funciona E aproveitar e fazer O recon da pista Que você vê No próximo vídeo Vamos que vá